O Arena está de volta e o Campeonato Estadual de Futebol da 1ª Divisão também vai ter sotaque colombiano. É o mesmo grupo que fez uma parceria com o Visão Celeste na 2ª Divisão. Fechou agora com o Açú e o presidente do Camaleão do Vale, Leone das Netos, está aqui com a gente para bater um papo. Marcos Lopes também, bom dia para os dois. Bom dia, bom dia Marcos, bom dia a todos os telespectadores do programa Arena, torcedor e torcedora do Camaleão do Vale. Presidente, essa decisão dessa parceria, o grupo colombiano lá já não foi tão bem na 1ª Divisão com o Visão Celeste. Se for um lanterna aí da 2ª Divisão, um ponto só marcado. No caso da 2ª Divisão, a gente acompanhou esse processo já na parte final. Houve algumas explicações por parte do treinador, José Cortina. Na realidade, ele não teve como contar com todas as peças do elenco. E teve essa dificuldade de regularização dos atletas que ele trouxe no BID e acabou ocasionando esse problema com ele. Presidente, campeão em 2009, o Camaleão do Vale, depois caiu, foi para a 2ª Divisão, voltou pela 2ª Divisão. O que é que a Açú pode esperar do Camaleão e dessa parceria com os colombianos nesse campeonato? Todos nós que fazemos o futebol do interior de uma forma geral, a gente sabe das dificuldades que o clube enfrenta. E a gente firmou agora recentemente essa parceria com o empresário Juan, perdone. E nosso maior patrocinador do campeonato estadual sempre foi a Prefeitura Municipal do Açú. Em todos os anos, desde que a gente foi campeão, vem fazendo esse trabalho junto a gente. E agora, agradecer o deputado Jorge Soares e o prefeito eleito, o doutor Gustavo, que também reafirmou essa parceria para 2017. E a gente espera com esse investimento da parceria, do Poder Público e de alguns patrocinadores que temos, conseguir montar um elenco com condições de fazer um campeonato, ter condições de disputar um campeonato e com certeza brigar por esse título, que é muito importante para a cidade do Açú. O senhor falou que alguns jogadores não puderam jogar, né, a 2ª Divisão, para o Campeonato Estadual da 1ª Divisão. Vão estar todos regularizados, tem uma base do Açú. Como é que vai ser a montagem desse elenco? A gente tem uma base no Açú, a Prata da Casa, que em torno de 8 a 10 jogadores, estamos fazendo essas contratações desse pessoal de fora. Com relação a esses estrangeiros, a gente pode dispor de até 3 estrangeiros por partida. Estamos preocupados porque a janela internacional só abre dia 12 de janeiro, o campeonato já começa no dia 15. E a gente está tentando fazer agora, em meio de novembro até o final de novembro, um curso do TMS no Rio de Janeiro. Vamos mandar o nosso supervisor para lá, para agilizar essa vinda e essa regularização desses atletas no BID. É, porque a primeira rodada, então, muito provavelmente, esses três colombianos não terão condições de jogo. Além do Açú, presidente, além do futebol, o Edgarzão vai ser casa também, pelo menos inicialmente, de Potiguar e Barahunas, que estão sem estádio. A federação já falou alguma coisa em relação à primeira rodada do campeonato? É, na verdade, assim, eu estive na federação com o Zé Vanildo, mas, rapidamente, o que a gente tem escutado e visto na imprensa é que a primeira partida do Açú, dia 15, é contra o Potiguar de Mossoró, e será no Edgarzão. O mando de campo do Potiguar, né? É, o mando de campo invertido. Vai ser bom para a gente, porque, além de não existir o deslocamento, também estaremos jogando na nossa casa, com a nossa torcida, mas ainda vou, hoje, à federação, para ver com o Zé Vanildo como é que vai ficar essas primeiras rodadas do campeonato estadual. Presidente, rapidinho, o Açú, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro, o filé mignon aí do campeonato estadual. Como é que o Açú entra nesse campeonato? O Açú entra no campeonato com condições de disputar em pé de igualdade com todas as equipes. E o nosso foco, o nosso objetivo é ir disputar o turno, ir para a final do campeonato, ser campeão e disputar a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste. Esse é o objetivo do Açú, hoje, para 2017. Ok. Leone das Neto, presidente do Açú, obrigada pela participação. Boa sorte no campeonato. Obrigado a vocês. Agradecer o espaço que tem dado ao futebol do interior. Acho muito importante isso e agradecer mais uma vez.